Olá, eu sou a Viviane Vilela, esse é mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. Hoje nós vamos conversar um pouco com o Ednilson Brandão, ele é da Qualy de São Paulo. E o papo aqui hoje vai ser sobre multicanal, atuação em diversos canais, mas o que é mais importante, lembrando da importância de um ser chamado cliente. Ednilson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Confesso a você que essa é uma das gravações que eu mais esperei, assim. Eu gostava de esperar porque eu gostei da história da Qualy de São Paulo. Então, o que eu gostei, já conheço, eu queria que você compartilhasse um pouco da história da Qualy de São Paulo. Como é que você começou, onde é que você começou? Bem, eu já vinha do setor de acessórios para veículos, eu trabalhava como representante comercial. Eu fazia vendas para pequenos lojistas, né? E já conhecia bastante do assunto, na parte técnica, na parte comercial. E o país não vinha enfrentando uma época boa, era uma época de crise, né? E a inadimplência, ela vinha alta nesse período. E nesse momento, eu comecei a enxergar a internet como sendo um canal muito bom de vendas, né? Porém, uma coisa onde não havia confiança, né? Ainda tinha muito medo, muita dúvida. Isso a gente está falando lá atrás, né? Exatamente. Tem o quê? Você tem quantos anos a Qualy de São Paulo já? Estamos com 12 anos, né? 12 anos, ou seja, você começou com o e-commerce, junto com o e-commerce. Exatamente, exatamente. Então, se hoje tem uma certa desconfiança, imagina 12 anos atrás. Exatamente, e assim, eu comecei em 2000, na época, uma empresa chamada Ibazar, que divulgava produtos em leilão na internet. E logo em seguida, ao meu início, bem seguidamente, o Mercado Livre veio e comprou essa empresa, ele absorveu essa empresa, né? Então, a minha operação praticamente começou junto com a empresa Mercado Livre, que nasceu. Sim, e aí você trazia os produtos que você era representante e vendia no Mercado Livre. Isso, foi um trabalho, assim, meio cansativo, né? Porque eu fiquei insistindo durante quatro anos. Quatro anos. Quatro anos, né? Porque... É muito tempo. Era um desafio. Os meios de busca, naquela ocasião, não davam ênfase para o comércio eletrônico, né? Não, era muito pouco. Ele tinha mais caráter institucional e informativo, né? Sim, não de venda. Do que comercial. Exatamente. E em 2004, o cenário começou a mudar. Com o trabalho do Mercado Livre, né? Sim. Disponibilizando para pequenos vendedores, para empreendedores que tinham interesse em vender, divulgar seus produtos para a internet, aí me abriu essa janela, essa oportunidade, né? E aí você começou a ter cliente desde o início para o Brasil todo. Sim, sim. Porque o Mercado Livre não foi para o mundo. Curiosamente, apesar de estar na internet, a primeira venda que eu fiz foi para São Paulo. Olha... Acredito eu, até por certa desconfiança, realmente, que existia naquela época... Naquela época, até por uma questão de acesso, eu acho, também, né? Tinha mais internet aqui do que para qualquer outro lugar. Estou comprando uma empresa em São Paulo, é mais fácil de eu localizar, reclamar. Se der problema, eu vou lá. Exatamente. Mas em cima dessas vendas em São Paulo, aí começaram a vir vendas de outros estados, né? Sim. E já começou aumentando um pouco a nossa credibilidade ali no Mercado Livre, né? Sim, sim. Então, a partir daí, realmente, em 2004, já foi um sucesso, né? No segundo semestre de 2004, eu já fechei comemorando. E foi quando nós já construímos o nosso site, o nosso site de e-commerce próprio, né? Sim, sim, sim. Então, foi um trabalho quase que paralelo a esse aquecimento, né? Ou seja, você começou realmente no virtual. Exatamente. Quando é que você veio para o offline? Foi para o varejo no virtual mesmo. Você foi para o varejo no virtual. No virtual. Quando é que você colocou o tijolinho na parada? Então, é assim... E por que você colocou o tijolinho? Essa que é a importância. Existia. Durante esses anos, vai de 2004 a mais ou menos 2009, né? Nós conseguimos realmente fazer com que a nossa marca, o nosso nome, tivesse respeito e confiança. Só que eu achava que nós tínhamos que ir um pouco mais adiante, né? E eu decidi montar uma loja onde eu tivesse um showroom, porque eu tinha muitas pessoas que entravam em contato e falavam assim, eu gostaria de manusear o produto, gostaria de estar dando uma olhada. Vocês não têm uma loja física onde nós poderíamos ver esse produto, né? Como nós temos uma gama muito grande de clientes em São Paulo, eu verifiquei ser viável, né? Estarmos montando uma loja. Aí eu saí procurando para ver onde seria o melhor ponto para instalar isso. E eu decidi, até por uma estratégia também do próprio ponto comercial ser interessante, não só para dar apoio ao site, e também ter uma força de vendas independente, né? Do próprio ponto, eu decidi estar instalando num shopping, num auto shopping, né? Sim, sim. Específico, voltado a esse segmento. É um auto shopping, onde a característica é ter concessionárias, né? Sim. E eu estaria, então, localizado realmente... No contexto do que é que você faz. Perfeito. Perfeito. E Ednilson, me conta um pouquinho, assim, dessa... Quando você integrou o online com o offline, você tem clientes hoje dos dois mundos. Sim. E eu sei que você tem uma integração entre essas coisas. Sim. O cliente, ele pode comprar no site, ele pode vir na loja para ver o produto. Exatamente. Mas aí, depois, você ofereceu um negócio diferente. Você colocou um serviço... Sim. Para poder contornar, para poder agregar nessa história toda. Exatamente. A nossa operação funciona assim. Nós temos uma loja... A loja do shopping, a nossa loja física, ela tem uma operação no que diz respeito à venda, independente do site, né? Tá. Porém, ela presta suporte ao cliente que compra no site. Então, se o cliente hoje vem no balcão, até por questões estruturais, né? Sim. É, questões até de... Já do shopping tem uma preservação em relação à concorrência no mix, né? Então, nós praticamos preços realmente já um pouco maiores, né? Para quem compra no balcão. Porém, o cliente, ele pode estar fazendo essa compra na internet e está optando por fazer essa retirada... Na loja. Você percebeu a diferença? Ele compra quando ele chega na loja, a outra coisa? Sim, sim. Temos a segunda venda, com certeza, né? E até oferecemos descontos, às vezes especiais. Você treina a equipe para compensar? Para compensar isso? Exatamente. A equipe é treinada para fazer a abordagem desse cliente que vem da internet e dar um atendimento realmente especial, né? Perfeito. E, assim, com isso, nós notávamos que o nosso produto, ele demanda de serviço também, tá? O acessório para o veículo em si, ele necessita de uma instalação. É verdade. Né? E a maioria dos produtos não tem como o cliente fazer uma auto-instalação, ele mesmo instalar, porque exige conhecimento técnico. Sim. E como nós temos uma gama de clientes muito grande em São Paulo, como eu já mencionei, nós estávamos direcionando a instalação desses produtos a outras empresas, né? Então, por que não captarmos esses serviços para nós, né? E darmos mais segurança para o cliente. Para o cliente, é verdade. Exatamente. Você faz o ciclo completo. Exatamente. Foi aí que veio a decisão de nós estarmos agregando uma loja de serviços, também dentro do mesmo auto-shop, né? Onde o cliente compra, ele pode comprar na internet, ele retira o produto na nossa loja e pode estar fazendo já a instalação desse produto, inclusive reforçando a garantia, né? Bacana, bacana, Diniz. Porque em caso de algum problema, ele já tem o nosso suporte para poder... Bacana. Ednilson, me diz uma coisa. Nesses 12 anos, né, Jair? É, 12 anos. Você tem clientes que começou lá junto com você. Sim. Como é que é? Existe a revenda para esse cliente? Claro. Ele trocou de carro, esse cliente volta? Sem dúvida. Você tem ação para fazer esse cliente voltar? O nosso trabalho realmente é em cima da fidelização, né? Nós temos várias ações para isso. Eu julgo que o principal é o atendimento, né? O atendimento que você presta já no pós-venda, né? Sim. Esse já é um trabalho e que leva a fidelização do cliente já, né? Verdade. E, além disso, nós nos preocupamos em oferecer um serviço realmente diferenciado. O serviço é muito bem feito, né? Tanta parte técnica, o atendimento. Exatamente. Você tem televenda? Você tem uma central que atende para você? Olha, nós temos uma central que atende o pós-venda. Não fazemos ainda vendas por telefone, né? Mas nós temos o atendimento telefônico para tirar dúvidas de todos os clientes que tenham essas dúvidas, né? Sim, sim. Para também estarmos auxiliando sobre detalhes técnicos, compatibilidade entre produtos, porque a compra do acessório para veículo, muitas vezes, ela está atrelada à compatibilidade com o que ele já tem no carro dele, né? Sim. Com o que ele quer, o projeto que ele quer montar. Ah, você faz essa parte também do projeto? Sim, sim. Isso é bacana. Nós prestamos essa assessoria para os clientes, né? Para os clientes. Realmente, a nossa ideia é fazer uma venda segmentada e uma venda a qual o comprador, o cliente, ele compre e tenha a segurança de saber que vai funcionar da forma como ele quer. O que ele está querendo, deu o sonho dele. Exatamente. Uma outra coisa, você entrega hoje no Brasil todo? No Brasil todo. Você pode comprar aqui na Clá de São Paulo pelo site, retirar na loja ou se quiser, você pode receber em casa, em qualquer capital, por exemplo? Em qualquer capital ou município, né? Nós vendemos para todos os municípios do mundo. Você faz venda para a loja? Por exemplo, no interior eu fico imaginando o seu acessório, você vende e não tem na loja. Nós temos inúmeros pequenos, pequenos lojistas, né? Que compram de você. Sim. É uma coisa bacana. Inúmeros pequenos lojistas que fazem a compra pela internet para instalar para seus clientes, né? Em outros municípios, outros estados, né? Muito bacana, muito bacana. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui na Quality é a parte dessa da receptividade que você tem com as pessoas. Você olha isso no cadastro, por exemplo, quando o cliente chega, você sabe que ele já comprou algum determinado tipo de som ou você vai agregando conforme a conversa? Como é que é isso? Olha, na realidade não. Nós temos a... É engraçado, né? Mas por mais que você tenha uma gama enorme de clientes, os nossos profissionais da loja, principalmente, eles já os conhecem, entendeu? E temos clientes que a frequência já é tão grande que já se tornaram amigos dos atendentes. Eu imagino, eu imagino, eu imagino. Então o trabalho vem de uma forma natural no pós-vendo da fidelização, né? É verdade. Pela forma como nós nos preocupamos em emprestar um bom atendimento, já é natural, né? Mas mesmo assim tem, existe o trabalho de verificar o que esse cliente já comprou, o que ele já devolve, a gente que ele já instalou, né? E até nós estamos investindo em tecnologia, em plataformas novas aí para o nosso e-commerce, justamente para ter uma ferramenta muito mais precisa em relação a isso. Em relação a isso, para poder atender melhor do que você já atende. Exatamente. Ednice, assim, para a gente encerrar, eu quero, assim, você tem toda uma expertise, uma bagagem que você aprendeu fazendo. Sim. Quem está começando hoje a pensar na integração desses canais, ou de atuar de forma online, offline, com o serviço, né? Porque às vezes a pessoa atua. Que dica que você deixa para essas pessoas? Bom, assim, eu acho que a primeira coisa é você imaginar que você está lidando com o sonho das pessoas, tá? Quando você está vendendo algo, independente do que seja, seja um sonho pequeno, seja um sonho grande, quem está comprando, ele está realizando um sonho, seja pequeno, seja grande, como é visto. Então, você tem que se preocupar em fazer com que essa pessoa consiga realmente realizar esse sonho sem ter transtorno. Então, a preocupação com o atendimento, ela é fundamental, tá? Porque imagine você tentando realizar um sonho e sofrer algum equívoco, né? Ter algum desgosto. Aquela experiência não vai ser boa, né? E essa experiência, ela tanto faz você, de repente, se afastar de um novo contato com essa empresa, né? Como, de repente, você ficar com algum trauma, né? Se falando de internet, principalmente, de comprar em outras lojas. Você vê muitas histórias, né? De pessoas que ficaram realmente, né? Desiludidas. Sim, não voltam mais. Exatamente. Então, a primeira preocupação acho que é essa. É em você saber que você está realizando o sonho de alguém e que você tem uma responsabilidade enorme nisso, né? Então, por isso, você tem que treinar muito bem a sua equipe para que isso seja feito realmente com excelência, né? E, além disso, é um trabalho que, fazendo dessa forma, você vai agregando confiança ao consumidor. É uma conquista mesmo. Porque, por mais que você fale assim, pô, vou fazer campanhas de AdWords, vou fazer enormes campanhas em internet para captar novos clientes, não adianta você captar esse cliente e ele comprar uma vez só, depois não retornar, né? Então, eu acho que o principal é você saber que você está lidando com os sonhos das pessoas. Edilson, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui no nosso programa. Eu te agradeço por ter a idade. Muito obrigada. Esse foi mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. A gente fica por aqui. Até a próxima.